Música Sessões de psicoterapia que ultrapassam cobertura de plano de saúde devem ser custeadas por operadora e usuário em regime de coparticipação. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Com a finalidade de tratar problemas psicológicos como depressão, ansiedade e dificuldade de relacionamento, a psicoterapia é um tratamento sem prazo de duração pré-estabelecido, como explica esta psicóloga. É muito difícil definir quanto tempo. Cada ser humano é único e está em determinado momento de sua vida que a gente não tem como determinar exatamente quanto vai ser o período de tratamento, porque é muito individual mesmo, muito subjetivo. Pode demorar pouco tempo, pode demorar um tempo médio, pode demorar mais. Mas os pacientes que fazem o tratamento pelo plano de saúde encontram dificuldades. Normalmente os planos limitam as sessões nos contratos. A Agência Nacional de Saúde fixou em 18 o número de sessões anuais, mas cada plano tem as próprias regras. O assunto foi parar nos tribunais depois que uma mulher entrou na justiça contra a Unimed. Por conta de um distúrbio depressivo, seu médico solicitou 40 sessões de psicoterapia. Mas o plano de saúde informou que estavam cobertas apenas 12 sessões para este tipo de desordem mental. Em primeira instância, o juiz entendeu que tal limitação é abusiva. E com base no Código de Defesa do Consumidor, declarou nula a cláusula contratual. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual. O Código de Defesa do Consumidor prevê que qualquer cláusula contratual ou mesmo ato do plano de saúde que determine uma limitação em relação ao tratamento no plano de saúde, ou seja um tratamento ou seja a quantidade de sessões psicoterapicas, é abusiva. Porque ela coloca o consumidor em situação de desvantagem, além de violar o princípio da boa-fé e da equidade. Ou seja, a cobertura assistencial não é limitada, ela não pode ser limitada. Então viola a legislação infraconstitucional. Além da legislação do consumidor, consumirista, também a legislação que trata de plano de saúde. A Unimed recorreu e no STJ a terceira turma aceitou parcialmente o recurso. O relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a interrupção do tratamento nestes casos coloca o usuário em desvantagem exagerada. De acordo com o ministro, as sessões que ultrapassarem a quantidade estabelecida devem ser custeadas tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação. Por unanimidade, a terceira turma do STJ considerou que o número de consultas e sessões anuais fixado pela ANS deve ser visto apenas como cobertura obrigatória mínima, custeada pelo plano de saúde.